E aí galera, beleza? Vamos acompanhar as últimas notícias da Maromba, confira. Atleta com identidade falsa na NPC, segundo esse print misterioso que me mandaram aqui, um atleta da NPC, que eu não vou citar o nome, competiu na categoria teen, na categoria júnior, não tendo idade pra isso, tendo 25 anos, mentiu que tinha 19 anos de idade. Isso aí é complicado via o NPC, então é complicado eles também saberem se a identidade é falsa ou não, mas competiu num pro qualifier, mentindo a idade, que feio também pro atleta. Se isso for real, tem um print do perfil dele mostrando, que eu vou deixar aí pra vocês, mostrando que ele não tem realmente 19 anos. Eu não tenho nada com isso, mas que seja justo para os atletas que ficaram para trás dele, que foram prejudicados por isso, né? Vamos imaginar o cenário de alcance desse evento com os atletas que estavam no Olímpia lá, o live-up todo de brasileiros, e essa aqui com o Ramon, nossa, a live ia ter 4, 5 vezes mais alcance, porque os fãs de cada um deles iam estar na live, compartilhamento ia aumentar, curtidas, tudo o engajamento ia lá pra cima, porque cada atleta no palco ia trazer uma torcida. E esse é tudo maior. Não, não, tudo, tudo maior. E esse é tudo incrível. É uma pena mesmo, só o Ramon tá aqui nesse evento pra competir, porque era pra ser uma continuidade do Olímpia. E eu tenho certeza que o Hugo, todos nós, nós três somos atletas, gente. Por favor, tá? É bom a gente falar, porque normalmente as pessoas vão ficar pensando sobre isso. Nós não estamos hateando nada, tá bom? Eu não sou hate de nenhum atleta de bodybuilder no mundo. Só achamos que deveria sim competir. Por quê? Porque trairia coisas pensando pra sua própria carreira. Então, eu sei... Cenário melhor pra todos. É, eu já, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com alguma coisa que a gente fala, porque senão as pessoas tomam... Vamos lá, vou dar um exemplo. Nós somos atletas, sabemos que, às vezes, tem um problema de saúde que deu, sei lá, desidratou demais, puta, tava ruim. Pô, velho, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos falando. É da opção de você entrar pro seu público só uma semana após o Mr. Olímpia. Só isso. A gente tá falando do atleta que decidiu não vir, por exemplo, o Ramon tá lá, então nem vou. Esse tipo de pensamento. Aí não. Que não condiz. E como bem o Tamer falou, se todos ou a maioria dos que estivessem lá, fariam desse evento ainda maior. Nossa. E a gente não tá falando só de receita, do crescimento do fã. Lembra que o Tamer falou aqui que ainda só não vem o Mr. Olímpia aqui, porque não tem base o suficiente pra sustentar? Exatamente. Então a gente tá na busca e na construção de heróis e de mais fãs ainda pro esporte. Então era um grande momento pra tá construindo mais fãs pro esporte. Não pegou de surpreso o que ele falou? O que ele falou foi uma aula. Foi. Não é, velho? O que ele falou aqui mostra o grandioso ser humano que ele é. É. Eu fiquei ali que abre. Ele tá com um pensamento muito além do que a gente podia imaginar. Muito mais. Né? O pensamento dele vai além do que a gente imaginava. Nossa, eu fiquei escutando o cara falar. Eu tinha um sonho quando eu era dirigente de trazer só o Mr. Olímpia ao Brasil. Eu fui numa reunião lá em Benidorm. Era mesmo? É. Fui numa reunião em Benidormi com o Santonja e eu queria trazer o Mr. Olímpia e fazer exatamente aqui no Palácio de Convenções. Só que eu recebi um não lá de duas pessoas. O Bela votou a favor, né? Como patrocinador pra ser o Master. Mas o próprio senhor presidente da Confederação disse não. Não quis. Porque ele que tinha que querer, porque eu era uma federação. Eu não era a Confederação. E ele não quis. Na época deve ter saído lá com dor no coração, né? Mas hoje entende. Eu não tinha o dinheiro meu, pessoal, pra fazer o evento. Eu ia ser o organizador, investidor do evento. Ah, é? Não a Federação Paulista. Não sabia disso, não. Eu seria o investidor. Tanto que aí depois eu abria e eu escondi. Já que não me deixaram fazer o evento, eu abria e eu escondi. Com o dinheiro que eu ia estar no evento. Tá brincando? Foi isso? Foi. Você sabia dessa? Também eu trouxe um monte de coisa. Por isso que eu patenteei as marcas da Pro League no Brasil. E que eu entreguei agora pro Tamer. E entreguei pro Anderson fazer o Olimpia no Brasil. Pro Anderson. É, porque eu tinha todas as patentes aqui. Você tinha, cara. Tinha a patente do Mr. Olimpia, amador, profissional. Inclusive, teve a nova, uma última que saiu esses últimos tempos agora. Tinha da NPC, todas as patentes americanas eu tinha no Brasil, porque eu queria ser o organizador do evento. Esse era o meu sonho. Que se realizou através... Você ia fazer com a sua grana. Se realizou através do Tamer. Agora sim o Mr. Olimpia está do jeito que eu queria. Nem imaginava o negócio disso. Entendeu? Porque quando ele estava na outra feira, não era como eu queria. Tá. Não era na essência do bodybuilder. Ele era um evento como qualquer outro evento. Ó, antes era uma feira. Na mão do Tamer, ele está como um evento de bodybuilder. Sim. Antes era uma feira, né, Pinduca? Antes era uma feira com o Mr. Olimpia. Hoje é o Mr. Olimpia como uma feira. É verdade. Como se fosse um galpão a jogar. Agora ele está como eu queria. É verdade. Agora sim. Cara, que coisa louca. Eu não sabia disso, velho. É, porque eu não tornei isso público, porque não vinha o caso. Eu falei agora que eu lembrei, porque era o meu sonho. É, fudeu. Entendeu? Era o meu sonho. Mas o meu sonho não era tão grande quanto o sonho do Tamer hoje. Sim. Ele pretende trazer o Mr. Olimpia, sim. Mas não só para vir, não dar retorno e nunca mais voltar. Ele pretende trazer para ele vir e ficar. Ficar. É diferente do que só vir uma vez e não voltar. É diferente de só vir. Porque a Olimpíada veio para o Brasil e, na minha opinião, foi um desastre para o Brasil e para todo mundo. Só trouxe prejuízo. Falta o amadurecimento. Deixou aí um monte de elefante branco que ninguém tem dinheiro para manter. É. Né? É. Então, assim, porque não tem estrutura do esporte para isso. Cara, um monte de revelação que eu não sabia aqui, cara. Um monte de coisa. Aprendi um monte de coisa. Isso resume a história do Mr. Olimpia de já ter saído dos Estados Unidos no passado algumas vezes. Até para a África foi. Mas voltou para a origem porque viram que naqueles lugares não ia ter o retorno. Exato. Não ia fixar a raiz. Sim. Então voltava para casa. Eles fizeram isso. Eles tinham muito prejuízo com o Mr. Olimpia rodando pelo mundo. É. E aí também tem uma coisa. Eles demoravam porque tinha que ter aprovação disso, daquilo, para saber onde ia ser. Então, eu me lembro que eu ouvi a história que depois do Mr. Olimpia, Mr. Olimpia e Rimini, na Itália, o Joe Weider já não queria mais levar para o mundo. Entendeu? E aí depois ele conseguiu ir esse feito porque o Benio Weider queria levar para o mundo para poder fazer o esporte crescer. Sim. Porque antes não tínhamos a mídia grande, que era a televisão, só tínhamos as revistas. E as revistas regionais eram muito pequenas. Então, quando o Mr. Olimpia ia para um país, eles percebiam que o esporte crescia depois no país. Mas só no país, não no mundo. Então, a ideia é de levar para vários lugares do mundo. Sim. Mas isso também tinha um problema que não conseguiam, com muita antecedência, dizer onde seria. Então, as pessoas que iam para o evento eram poucas. Você tem Mr. Olimpia, que aí você olha o teatro e não está todo ocupado. Então, era muito ruim para os negócios. E agora está bufado que não tem mais aonde. Agora você já sabe que vai ser em Las Vegas. Voltou para Las Vegas, acho que não sai mais. Sim. Daqui a pouco já vai ter os tickets Gold e Silver para vender. São os VIPs. E eles esgotam em uma semana no máximo. Porque a pessoa já pode se programar agora para o Olimpia do ano que vem. Do ano que vem. Verdade. A gente viu um exemplo do Olimpia saindo de Vegas recente, que durante a pandemia foi para o Orlando. Mas não foi a mesma coisa?